Obrigada, Isael, pela tua participação. A gente fala agora sobre o direito de brincar, gente, porque crianças e adolescentes agora são amparados pela lei para que possam ter o direito de brincar e receberem um apoio emocional de pais ou responsáveis sobre a educação nos lares. O principal foco é o benefício psicoemocional que ambos conceitos apresentam na formação desses jovens. A reportagem é do Emerson William. Catiane é mãe de três jovens, duas crianças e uma adolescente. Ela foi levar os dois mais novos para brincar na Lagoa Maior e conta que essa interação é um incentivo que ela se dedica na criação dos filhos. Eles têm bastante brinquedos para brincar, tanto dentro de casa ou quando a gente vai passear, eles levam na sacola para brincar e também tem bola para eles brincarem de futebol, brincar de pega-pega, que é muito importante, que é da nossa época, né? Que hoje em dia quase ninguém lembra o que é pega-pega por causa do celular, não sabe o que é pega-pega, esconde-esconde, bandeirinha, essas coisas. Então, eu ensino eles a fazer. A Kelly vê como essencial que o filho tenha o mesmo acesso às brincadeiras que ela teve na infância. A criança tem que ter um pouco de celular, incentivar a criança mais nas brincadeiras saudáveis, né? Que isso faz bem para as crianças. Quando você era criança, você também brincava? Eu mexia muito, brincava bastante. Você viu o quanto isso é importante e quer repassar isso para o seu filho, né? Sim, com certeza. O Victor acredita que toda criança deve ter contato com meios mais concretos e menos superficiais e tem exercitado isso em casa. O convívio social, né? O convívio social totalmente muda. É, tipo, aprende a lidar com pessoas, aprende a lidar com situações tipo o não, né? Que às vezes a criança não sabe lidar no começo, mas querendo ou não, a frustração vai levando ele a ter mais hábitos sociais. O governo federal sancionou recentemente uma lei que institui o direito de brincar e o exercício da parentalidade positiva a crianças e adolescentes, tanto por meio do Estado, quanto por relações afetivas de parentesco. A ideia é fazer com que ambos os conceitos se tornem mais presentes na educação infantil-juvenil, focando nos benefícios psicoemocionais. A lei institui que a União, estados e municípios devem atuar em conjunto com pais e responsáveis para promover ações de políticas públicas que garantem o direito de brincar e o apoio à saúde física e mental de crianças e adolescentes, prevenindo violências e violações de direitos. Para a psicopedagoga Daniela Alcamin, é essencial que os pais incentivem as crianças a terem momentos de interação com outras crianças. Segundo pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil, 92% de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos já possuem algum tipo de aparelho eletrônico, sendo em grande parte o celular. Devido à tendência de crescimento deste cenário, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que estes jovens devem ter o acesso limitado às telas, que varia entre 1 a 3 horas em crianças acima de 2 anos e menores desta idade não deveriam ter acesso, segundo a orientação destes especialistas. Para a psicopedagoga, há outras alternativas que podem incentivar a mais momentos de qualidade entre pais e filhos e outras crianças. E a gente está vendo cada vez menos crianças brincando na rua, crianças tendo esse direito restringido por conta da tecnologia, da correria. Por que é preciso a criança brincar? Durante as brincadeiras, durante a infância, diversos neurônios estão em conexão, muitas coisas estão acontecendo, movimentos, habilidades estão sendo exercidas. Então, quando isso é restringido à criança, a criança deixa de criar, a criança deixa de planejar, a criança deixa de interagir e isso é fundamental para um bom desenvolvimento da criança, não só no presente, como no futuro também, principalmente no futuro, para lidar com as ações do dia a dia. Porque a brincadeira, ela prepara para uma realidade. Então, dentro da brincadeira, a criança cria situações para lidar com a vida real. Então, quando isso é restringido à criança, ela não tem condições, a maioria das vezes, de lidar com situações e acaba sendo prejudicada. O exercício da parentalidade positiva na formação do cognitivo infantil também merece ganhar espaço nas famílias. A psicopedagoga orienta que as crianças também precisam ser ouvidas para expressarem melhor os sentimentos. A olhar a criança, a deixar a sociedade adulta, deixar de ser a centralidade do processo e ser a criança. Porque a gente, até é um exemplo bem simples para que vocês entendam a parentalidade positiva. Quando uma criança chora, a gente tende a falar para ela ficar quietinha, ficar no canto, mas quando é um adulto, quando é um amigo, a gente fala o que está acontecendo, a gente acolhe. Então, a parentalidade positiva é o acolhimento, é o abraçar, é o observar a necessidade da criança num todo. Porque, às vezes, a gente, enquanto adulto, está a vida corrida. Às vezes, vem uma criança, o tio, o tio, deixa eu ver, deixa eu falar. Não, agora não, a gente nem escuta a criança. Então, é o acolher, é a conexão. A melhor palavra é a conexão. Mas a lei também orienta que o poder público deve acompanhar as famílias neste método educativo. Algo que Daniela avalia que o município de Três Lagoas tem cumprido. E eu observei nas escolas a implementação de parques. As escolas estão recebendo parques novos. E os meus alunos, um beijo para os meus alunos também, estão enlouquecidos. E, como professora, no planejamento escolar, nós devemos colocar momentos de brincadeira e interação com atividades que a gente precisa de intervenção. Essa palavra que tinha me fugido da memória. De intervenção. Então, a gente consegue, sim, interagir com o brincar. Na cidade, teve agora, essa semana, o Rock em Rua. Adorei o nome. Foi um evento de rock, mas ali também tinha alguns brinquedos para criança. Teve a noite na praça, se eu não me engano, porque eu vi até há pouco tempo, está trazendo alguns movimentos para algumas vilas. E a Seja Uvel também trabalha em conjunto com alguns parques, com alguns brinquedos. E isso é muito bacana, né? Porque existe a brincadeira livre e existe a brincadeira mediada, que, independente disso, são brincadeiras, mas que proporcionam esses momentos de interação.